TAMBATAJÁ 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 Me faz feliz Que meu amor refere a Deus Que seu amor Seja só meu de mais ninguém Que seja meu forte O meu de mais ninguém TAMBATAJÁ TAMBATAJÁ Me faz feliz Que mais ninguém possa beijar o que eu beijei Que mais ninguém possa escutar o que escutei Nem posso olhar dentro dos olhos que olhei TAMBATAJÁ 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 TAMBATAJÁ